Amém meus irmãos, salve e mão com a paz do Senhor Salve e mão com a paz do Senhor Quantos estão felizes com Jesus? Dá uma cutucada no seu irmão, meus irmãos, por gentileza E pergunta pra ele assim, pergunta pra ele com veemência, com força Você tem noção aonde você está? Eu tenho aprendido com os mais velhos meus irmãos Com o verdadeiro adorador, ele não fica esperando o pastor pedir pra adorar Ele não fica esperando o irmão que está do lado para adorar O verdadeiro adorador, ele vem com o intuito de fazer barulho, aleluia De dar lugar na presença do Senhor Amém meus irmãos, sem perca de tempo O livro do profeta Messiano, por nome de Isaías Capítulo de número 6 Também traga a paz do meu pastor Edmilson Que Deus nos abençoe, em nome de Deus Que diz assim, no ano em que morreu o rei Uzias Eu vi ao Senhor, assentado sobre um alto e sublime trono E o seu secto ou orla enchia todo o templo E os serafins estavam acima deles Cada um tinha seis asas Com duas cobriu o rosto Com duas cobriu os pés E com duas voavam, clamando uns para os outros Dizendo, Kadosh, Kadosh, Kadosh Eu vou traduzir pra você que não entendeu Santo, Santo, Santo Toda a terra está cheia da sua glória Ou da sua plenitude E assentado sobre o meu assento Quando os vasos de Deus teve as suas oportunidades Uns de louvar, outros de dar lugar na presença do Senhor Uma coisa que me chamou a atenção foi a fumaça E eu perguntei, Senhor, por que que eu estou vendo fumaça? E o Senhor falou comigo Aonde tem fumaça, meu filho? Tem fogo! Do meu santo, Espírito Santo Mas tem pessoas que não entenderam Isaías simplesmente Ele teve uma visão Do alto céu Ele viu os serafins de um lado para o outro Clamando a santidade A beleza de Deus Só que uma coisa que me chama a atenção Que quando um servo de Deus Pastor Ezequiel Ele está num recinto como esse Ele está em voltos de praça Ele está em voltos, aleluia De pessoas pegando fogo Ele está em voltos, aleluia De vasos, labaretas Aleluia Prontos para dar lugar Mas sempre tem um, aleluia Sempre tem outro Que ele precisa de um chacoalhão E com Isaías Não foi diferente, não A Bíblia nos relata, aleluia Que quando ele vê os anjos de Deus Clamando A Bíblia nos relata Que os umbrais De onde ele estava Começaram a se tremer E a casa, aleluia Começou a encher de fumaça Aí sabe o que aconteceu O vaso disse aqui Agora há pouco Que teve que descer a ladeira Ele foi diferente Ele desceu na humilhação E disse para o Senhor Jeová Ai de mim que vou perecendo Porque os meus olhos Viram o Senhor Para ver a graça de Deus A grandeza de Deus Tem que descer A Baraché e a Manahá Se não se humilhar Da presença do Senhor Não adianta Deus ouve a sua humilhação Ele coloca para fora Ele diz Eis que sou um homem De lábios impuros E habito no meio De um povo de impuros lábios Mas os meus olhos Viram o Senhor Como de repente Voou diante dele Um serafim Com uma brasa viva Tirada do altar de Deus O anjo voa em sua direção Toca nos seus lábios E o anjo fala para ele Eis que isso tocou em teus lábios Toda tua iniquidade foi tirada E todos os teus pecados Foram perdoados Aí uma coisa que me chama Ainda mais atenção Uma reunião no céu Você parou para pensar Meus irmãos O que é uma reunião no céu? Imagina esta reunião Que estamos tendo aqui Com Deus nesta noite A qual estamos sentindo A presença Agora você vê Isaías pronto Consagrado A profeta Ele vê Deus Pai Tomar a palavra Juntamente com Seus santos anos Creio eu Aleluia Que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo Está sentado Sobre o seu trono E o Espírito Santo De Deus Sobre o trono De Deus 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 toma a palavra E diz A quem enviarei Quem há de ir por nós A quem enviarei Quem há de ir por nós Pregar na igreja É bom demais Mas eu quero ver você Pregar dentro do coletivo Pregar na igreja É ótimo É uma maravilha Mas eu quero ver você Sair na praça Bater no peito E dizer Ei rapaz Jesus te ama Tem obra na sua vida Jesus é bom Ele vai salvar E vai mudar A sua história Eu quero ver você Eu quero ver você Ser profeta de casa Eu costumo dizer Que é ótimo É uma maravilha Mas eu quero ver você Profetizar no meio da rua Eu quero ver você Colocar a mão sobre o enfermo É no meio da rua E dizer Está curado em nome de Jesus E ser curado em nome de Jesus Louvar na igreja É uma maravilha Mas eu quero ver você Louvar na praça Eu quero ver você Dar lugar no meio da rua E dizer que Jesus Está no par Para encerrar Muitos olham Primeiramente A dificuldade A sua dificuldade Para Deus Não é nada O que Deus Simplesmente Quer de mim De você Nessa noite É que façamos A obra dele Muitas vezes O Senhor Dá o id Vai E não vamos Muitas vezes O Senhor fala Fala E não falamos Mas que nessa noite O quadro Venha a ser mudado A minha Tua história Tem que ser mudada Nesta noite Para melhor O Senhor Tem levantado E vai levantar Profeta Sobe esta casa Para profetizar E dar lugar Na presença Do Senhor A pastora Missionária Conferencista Que tem culto Lá quarta-feira A primeira vez Que eu lhe vejo Mas o Senhor Manda lhe dizer Desta maneira O propósito O que você tem colocado De joelho Diante o altar dele E tem falado Senhor Eu só vou parar De orar Quando o Senhor Ouviu o meu propósito O Senhor Manda falar Ainda mais Vai se expandir As portas Vai se expandir As portas Vai se expandir As portas Eu vou fazer Uma pergunta O que você tem Na sua mão 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 Na minha mão Tem fogo Querido E na sua mão O que você tem Aí nesta noite Para oferecer Para o Senhor Deus falava Comigo No monte Muitos não Acreditam Na sua Caminhada Mas vou eu Fazer um algo Sobre a sua vida Está ali meu irmão Antônio Chama ele de meu irmão Foi meu pastor Que vai mudar A sua história Vou eu te colocar No meio de pessoas Que para você Foi um grande sonho Você vê em WhatsApp Você vê em Facebook Você vê o nome dele Soprando por aí Mas você quer estar Do lado dele E vou colocar ele Junto com você E você do lado dele É você meu pastor Se vocês soubessem Meus irmãos Qual é o significado De uma oração Ouvida Bem sucedida Muitas das vezes Pastor Labada Canta Labaxeio Você de joelho Fala para o senhor Senhor Será que até o senhor Não está me vendo Muitos que estão Do meu lado Parece que não está me vendo Mas eu tenho que fazer Essa pergunta Até o senhor Parece que não está me vendo O senhor Manda falar Ele está te vendo Ele te sonda Ele te enxerga Ele está com o coração De você Como bola de fogo Ele vai cumprir a promessa Ele vai cumprir a promessa A tua família Está na mão dele O teu projeto Está nas mãos dele Não tem nome Não tem mais dificuldade Dá lugar na tristeza Dá lugar na angústia Dá lugar na solidão Porque os anjos do senhor Acampam ao teu redor Porque você teme a ele E a minha paz Eu te deixo Para encerrar Para encerrar Minha participação E oportunidade O que eu tenho mais aprendido Com os pastores Mais velhos Você quer ver Deus te usar Meu grande amigo Me viu crescer Didito Você quer ver Deus te usar É na prova Você quer ver Deus te exaltar Deus te exaltar É na dificuldade Você quer ver Deus te levantar Levantar e encher A tua lamparina A tua lamparina É na prova É no vale É descendo ladeira É dando lugar Na presença do senhor Não tem outro segredo Não tem outro segredo Mas muitos Querem status Agenda cheia Tome cuidado com isso A própria palavra do senhor Fala bem claro Ele levanta Mas também ele abate Ele exalta Mas também ele faz O crente Se humilhar Na presença dele Esteja de joelho Na presença do senhor Para esse irmão Que acabou de abrir a boca Levanta sua mão Meu irmão Já levanta logo Os pés Põe a mão no peito dele Profeta Antônio Põe a mão no peito dele Ele veio buscar Algo da parte de Deus Ele vai sair daqui Eu não vou entregar O microfone Enquanto não profetizar Na vida dele Deus manda falar Assim varão Abada Cheia Que muitos Até mesmo A medicina Abada Canta Abada Cheia Manahai Muitos Abada Cantam Abada Canhaceio Que vive do teu lado Dizem para você Não tem mais jeito Quem sabe é o fim Mas o homem errou Mais uma vez A palavra De autoridade Quem dará É o senhor E o decano Para tua vida Ainda é hoje Nesta noite Ainda tem jeito Ainda tem solução Ainda tem jeito Ainda tem solução O senhor O senhor visita Os teus nervos O teu sangue O teu osso O teu coração A tua mente O teu cérebro O senhor visita Até a tua Quarta geração E ainda manda dizer Do jeito que está lá Não vai ficar Se prepara Para a mudança De cativeiro Dentro do teu ministério Se prepare Para ser usado De uma maneira Que tudo Nunca foi usado O teu coração O teu coração É o teu coração